Vocês lembram daquele incêndio que aconteceu no último sábado lá em São Domingos, onde quatro pessoas, o pai, a mãe e dois filhos perderam a vida? Agora a polícia está com informações, a hipótese surgiu depois dos resultados dos laudos periciais sobre duas das quatro mortes, do pai e da mãe. Porque de acordo com o Instituto Médico Legal, Nelsir Rodigere, de 34 anos, e Raquel Aparecida Alves, de 31 anos, tinham cortes na região cervical. E a causa das mortes não foi o incêndio nem a inalação da fumaça, teria sido uma hemorragia aguda. Além disso, eles não possuem sinais de terem inalado a fuligem, porque já estavam mortos. O Nelsir foi identificado pela impressão digital, enquanto que a Raquel pela arcada dentária. Então agora as investigações estão a cargo da DIC, a Divisão de Investigação Criminal de Fronteira, lá de Kifron, de São Lourenço do Oeste. O Instituto Geral de Perícias também participa da investigação. Agora, esperar a polícia concluir o inquérito, porque diante dessa informação me surge uma outra dúvida. Se a morte foi provocada pelas pessoas que estavam dentro da casa mesmo, o Nelsir e a sua companheira, ou se o crime parte de alguém de fora, de alguém que invade a casa, tira a vida dos dois e depois incêndio criminal. Porque agora o laudo pericial aponta isso, incêndio criminal. Não morreram sufocados pela fumaça, morreram pelos cortes que eles tinham na região cervical. Então agora vamos aguardar esse inquérito para ver o que aconteceu nesse caso, infelizmente, a tragédia onde a família toda perdeu a vida. As crianças, sim, morreram pela questão envolvendo o fogo, a fumaça. Agora os dois, que estavam em um quarto, no mesmo quarto, não foi essa a causa da morte.